Então, crianças, hoje nós vamos aprender as vogais. Olha a letrinha A. Tá vendo? A. Olha como que a tia faz com a boca. A. Ai, o Gabriel tá com febre. Vou ligar pra mãe dele. Alô? Mãe? É a professora do Gabriel. Hã? Não tá me escutando? Então, o Gabriel tá com febre. É, a senhora tem que vir buscá-lo. Ele não pode ficar aqui. Hã? Tá no litoral? Ah, tá a trabalho. Pra ligar pro pai dele? Ah, então tá bom. Alô? É o pai do Gabriel? Aqui é a professora do Gabriel. Recado. Deixa eu ver se tem aqui. Recado. Dona Mirtz. Alô, Dona Mirtz? Dona Mirtz, aqui tá com um recado pro aluno Gabriel. Ah, é vizinha do pai? Ah, da mãe do pai? É vizinha da avó? Ah, então a gente precisa dar um recado, então, pra avó. Senhora, pode fazer esse favor? Ah, a avó se mudou? Não tem telefone novo? Ah, então obrigada, Dona Mirtz. Obrigada, viu? Gente, ó, não pode chegar perto... Não, não pode chegar perto... Não pode bater no amigo sem passar álcool gel na mão antes, gente. Ah! Amém.